Presidente, eu solicito que meu tempo será contado a partir de agora, certo? Certo, senhor deputado. Senhor presidente, senhores deputados, eu venho a essa tribuna hoje manifestar a minha indignação, como já fez o deputado Paulo Fiorillo, a minha completa indignação com as ações e com as palavras, com os atos do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. O Brasil precisa de um único dia de paz. O que não é possível é esse país acordar todos os dias com o presidente da República, que deveria ser o unificador do país, deveria ser o pacificador, deveria o que se dedicaria mais à solução dos problemas, ele se torna o maior criador de problemas. Criador com outros países, criador com a mídia, criador de problemas com o Congresso Nacional, com o Supremo Tribunal Federal, com tudo que aparece na sua frente. Jair Bolsonaro é o nome da crise no Brasil. Ele é o criador dessa crise. E não só ele, mas a sua família inteira. O seu filho Eduardo Bolsonaro, na campanha eleitoral, já tinha dito que bastava um soldado e um jipe para fechar o Supremo Tribunal Federal. Depois falou, depois que percebeu a bobagem que tinha falado, se desculpou. Mas esse é o sentimento deles. É o sentimento da intolerância, de quem não aceita ser contrariado em nada. E isso só se faz quem está projetando fazer algum tipo de rompimento com a democracia. Eu, de novo ele agora, Eduardo Bolsonaro, vem provocar a sociedade brasileira, vem desafiar, dizendo que se acontecer aqui o que aconteceu no Chile, a resposta será imediata e pode vir, inclusive, o endurecimento. Ora, o que aconteceu no Chile deveria, sim, servir de exemplo ao povo brasileiro. Deveria. Porque esse país aqui está pior do que o Chile. O Chile tem um salário mínimo de R$ 1.800,00, equivalente. O Brasil sofrendo para chegar a R$ 1.000,00 sem qualquer perspectiva. O Chile, que hoje se revolta, é o que o Bolsonaro está projetando para o Brasil amanhã. É um país sem aposentadoria, sem previdência social, entregue ao mercado, com serviços públicos totalmente privatizados, do metrô às empresas aéreas. É tudo assim. Então, me parece que o Chile não deveria servir de ameaça a ninguém. O senhor Eduardo Bolsonaro deveria respeitar os seus eleitores. Deveria respeitar o povo brasileiro. E deveria respeitar o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Eu também quero lamentar que, mais uma vez, o governo do presidente Bolsonaro faz uso político do Ministério da Justiça. O senhor Sérgio Moro, que já fez uso político da vara criminal que ele sustentava em Curitiba. para galgar posições, usou politicamente para condenar os adversários, condenar o presidente Lula, tirá-lo da disputa eleitoral e abrir caminho para o fascista do Bolsonaro assumir o poder. E depois ele mesmo, Sérgio Moro, ser premiado com o Ministério da Justiça. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, pois não. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o regimento dessa casa é claro quando diz que um deputado a deputada, ao se referir a outro deputado ou qualquer instituição pública, deve se referir com o devido respeito. Quando o deputado Emílio chama o presidente de fascista, isso não é se dirigir com o devido respeito. Então eu peço a vossa excelência que chamem a atenção do nome do deputado, porque se ele não sabe se comportar como parlamentar, essa casa precisa puxar a orelha. Obrigado. Com a palavra do deputado Emílio. Presidente, eu quero primeiro dizer a vossa excelência que o Bolsonaro é fascista, sim. E se tem alguém que precisa ser puxado a orelha, é ele que não cabe no vestuário do presidente da República. Quem não é digno da presidência da República é o Bolsonaro, que não aceita ser questionado em nada de ordem. Presidente, senhor presidente, é questão de ordem. Emissão de ordem, presidente, o regimento é claro, se o senhor quiser a gente pega aqui o regimento e lê aqui essa questão. O deputado Emílio acusa o presidente Jair Bolsonaro de ser um fascista e age de forma indecorosa com o presidente da República. Regimento, é muito claro, senhor presidente, é muito claro quanto a isso. Já foi chamada a atenção pelo deputado Douglas Garcia, o deputado Emílio tem todo o direito de falar a que ele representa o Partido dos Trabalhadores, seus eleitores. Agora, se a gente continuar... A questão de ordem, qual que é, deputado? Ele age de maneira indecorosa com o presidente da República, presidente. Tá, e a questão de ordem, vossa excelência, é? Justamente essa. Eu não preciso respeitar, então, o parlamentar... Sim, 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 sim. Tá certo. Nós vamos pedir para o deputado Emílio para que, né? E que, se possível, retire das notas taquigráficas essas palavras que eu digo para o presidente. E que, vossa excelência, possa fazer essa questão... Presidente, nós precisamos resolver uma questão de ordem. Eu estou respondendo a questão de ordem. Eu peço que paralise meu tempo para responder essa questão de ordem. Deputado Douglas e deputado Gil. Por gentileza, vocês formalizem essa questão de ordem para a mesa, que vamos responder no momento adequado, e vamos tomar de tudo que deveria ser tomado. Por favor, formalize a questão de ordem à mesa, tá bom? Questão de ordem também para vossa excelência. Sr. Presidente, só para registrar, o parlamentar tem imunidade da palavra. Mas qual é a questão de ordem? A minha questão de ordem é de que se mantenha o discurso do deputado até que se formule a primeira questão de ordem para saber qual é o encaminhamento que a gente vai dar. Exatamente esse encaminhamento que nós estamos dando. Que se faça a questão de ordem, que se formule a questão de ordem à mesa, que responderemos no momento oportuno. Com a palavra, o deputado Emílio. Presidente, eu queria voltar a essa questão mesmo porque não há nada. Eu sugiro ao deputado Gil Diniz que estude o que é fascismo. Ele estude o que é fascismo. O fascismo é um comportamento, é mais do que uma posição política, é um comportamento ditatorial de quem não aceita, de quem usa violência, de quem usa virulência da palavra. E quem tem usado é ele, ao chamar os outros de patife, ao desafiar o país, ao desafiar as mulheres brasileiras frente ao príncipe da Arábia Saudita. Ele brinca de ser presidente. Se tem alguém que não cabe no cargo que ocupa, não sou eu como deputado. Quem não cabe no cargo que ocupa é o senhor Jair Messias Bolsonaro. Fascista. Fascista e despreparado para um cargo que ocupa. Ele está envergonhando este país a cada dia que passa. Todo dia. Não há um só dia que este país tem uma notícia boa vinda deste governo. Ou uma notícia normal. Ou uma notícia de inauguração. Ou uma notícia de um acordo. É só baixaria em cima de baixaria. Diz respeito às instituições. Eu peço e apelo que o Supremo Tribunal Federal bote um freio na família Bolsonaro. Tem que botar um freio. Porque se não botar um freio, eles acabam com a democracia no país. E eu quero dizer que a única coisa que se pergunta aqui agora, da matéria de ontem, é quem, na casa do senhor Bolsonaro no condomínio, quem atendeu e autorizou a entrada no miliciano assassino da Marielle? Quem? Quem foi que autorizou? Se não foi o Bolsonaro que estava em Brasília, quem é a pessoa que autorizou? E por que autorizou? Essa é a pergunta que tem a responder. Agora, o Moro, ao acionar a Polícia Federal... Talvez quem matou o sasso Daniel. Pela ordem, presidente. Deputado Gil, nós temos um deputado na tribuna, depois o vossa excelência terá o seu tempo, o senhor vai falar. Então, por favor, devolva o palco. Mais uma vez, senhor presidente, esse país se encontra nas mãos de um caseiro. No tempo do Collor, foi um motorista quem trouxe a verdade à tona. E agora parece que é um caseiro que trará a verdade à tona. A verdade de quem está associado às milícias, de quem premiou as milícias do Rio de Janeiro, como o senhor Flávio Bolsonaro, hoje senador, fez quando era deputado estadual. Premiar milícia. Milícia. Os milicianos que agem fora da lei, que agem, que matam pessoas, que tomam conta de comunidades. É isso que a família Bolsonaro quer elogiar. É isso. E eu quero deixar aqui o meu protesto, o meu apelo ao Supremo Tribunal Federal para que ele haja de maneira rápida e eficiente em defesa da democracia brasileira, em defesa do Estado Democrático de Direito e em defesa do próprio Supremo Tribunal Federal, que é a todo momento achincalhado pelo presidente da República. É ele que achincalha os poderes da República. É ele que não se dá o respeito. Se alguém quer respeito, precisa primeiro se respeitar. E o senhor Bolsonaro não tem respeito pelas instituições brasileiras, muito menos pelo povo brasileiro. Eu quero dizer que as questões aqui são as seguintes. O Lessa, o ex-policial chamado Lessa, vizinho do Bolsonaro, é quem deu o tiro que matou a vereadora Marielle. O Lessa é vizinho e a sua filha namorou o filho do Bolsonaro. O queiroz, não aquele queiroz da rachadinha, mas o outro queiroz que era o motorista que dirigiu o carro de onde partiu o tiro que matou a Marielle, esse queiroz, ele é o parceiro desse outro policial chamado Lessa. Os dois agiram em conjuntos. Horas antes, ele visita o condomínio. O porteiro registra a entrada na casa 58 do senhor Bolsonaro. O queiroz é miliciano e é amigo daquele outro chefe da milícia que está preso e que foi homenageado pelo Flávio Bolsonaro e que teve a mãe e a irmã empregada pelo Bolsonaro. Então, se tem alguém que emprega bandido e polícia aqui, esse alguém se chama a família Bolsonaro. Não é outro, é a família Bolsonaro. E o país precisa de paz. Esse país precisa de gerar emprego. Esse país precisa se fazer respeitado no mundo. Esse país precisa cuidar do petróleo que foi encontrado na camada do pré-sal. Esse país tem lei e constituição acima de qualquer um, inclusive acima do presidente da República. O senhor Moro, ministro da Justiça, ao usar o Ministério da Justiça para pressionar o caseiro, ele está obstruindo a justiça brasileira. Ele está obstruindo o trabalho que vem sendo feito. Isso é o que o povo brasileiro e o Supremo Tribunal Federal não podem aceitar. Nós não podemos tolerar, sabe, que essa visão autoritária de tudo, essa visão de que acha que o poder é a própria casa, que o ministro, que os filhos desautorizam ministros, que posta uma coisa e daí a pouco tira, como se estivesse a todo momento, a todo momento, estivesse testando a democracia brasileira. O Bolsonaro pode ter força eleitoral, mas ele não tem força maior do que o povo brasileiro e do que a Constituição brasileira. Ele precisa ser parado. O Bolsonaro precisa ser parado no seu intuito de acabar com a democracia no país, de desmoralizar as instituições brasileiras. Nós temos, governo é eleito para resolver problemas do país, não para aumentar esses problemas e criar novos problemas, como Jair Messias Bolsonaro tem feito todos os dias no nosso Brasil. Obrigado. Obrigado.